E Londrina vai bloquear o cadastro de quem tem direito à vacina da Covid-19 e não fizeram agendamento em 20 dias. Também vai dificultar a vida de quem agenda e não comparece. Outra novidade é a redução do intervalo da terceira dose para idosos e profissionais da saúde e o avanço da imunização para adolescentes com mais de 12 anos. A Secretaria de Saúde do Estado iniciou esta semana a distribuição de mais de 470 mil doses de vacinas para os municípios. O Paraná também está recebendo mais 170 mil novas doses da Pfizer, que serão destinadas às 22 regionais de saúde. Com a distribuição garantida, a Secretaria de Saúde de Londrina decidiu ampliar o esquema de imunização no município. São quase 10 mil adolescentes que passam a ter direito à primeira dose da vacina contra a Covid-19 e já podem fazer o agendamento no site da Prefeitura. A medida anunciada nesta terça-feira aumenta a faixa etária, incluindo jovens de 12 e 13 anos. Outra novidade é quanto ao tempo entre a segunda aplicação ou a dose única para a terceira dose, que hoje é destinada a quem tem mais de 60 anos ou profissionais de saúde. O intervalo diminuiu de 180 para 150 dias ou de 6 para 5 meses. É bom ficar atento se você é idoso com mais de 60 anos ou profissional e trabalhador de saúde e já fazem mais de 5 meses que você tomou a segunda dose, você já pode voltar ao site da Prefeitura e realizar o agendamento para a dose de reforço. Quem já tem direito à vacinação contra a Covid-19 terá o prazo de 20 dias para fazer o agendamento. Caso perder esse tempo, o cadastro será bloqueado. O mesmo acontece com quem fizer o agendamento não comparecer e reagendar a aplicação por mais de duas vezes. O desbloqueio tem que ser solicitado no site da Secretaria Municipal de Saúde, no portal da Prefeitura. A medida foi necessária para que as doses que ficavam reservadas a esse público que não comparece, agora poderão ser liberadas para atender outras pessoas. É mesmo porque observamos nas duas semanas uma redução muito importante no sentido de pessoas que já tinham o seu cadastro validado, já estavam aptos a tomar a dose de reforço, a segunda ou a primeira dose, e não compareceram nas salas de vacina, sequer fizeram agendamento.